Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Ó, eu quero mostrar pra vocês, sejam todos muito bem-vindos, tá? É o projeto de ontem, que eu tava com o laço branco, aí eu falei pra produção vamos pôr um vermelho aqui embaixo, que vai ficar mais bonito. E realmente ficou, né, produção? Ficou, mais bonito. Tá bom, hein, pras meninas? Um oi. E eu fiquei de mostrar pra vocês, tá? Hoje, sabadão, amanhã, na live de amanhã, nós vamos finalizar esse kit e eu vou mostrar todas as peças desse e do outro. Vocês lembram que tá vindo dois aí paralelos, né? Com duas estampas diferentes. Hoje, gente, vai ser uma pecinha bem útil na cozinha, ó. Quem descobre o que é isso aqui? Você consegue descobrir o que é isso, produção? É um coração. Não, além de um coração. Um coração com lápis. Gente, ó, é o pegador de panelas quentes, ó. Você coloca a sua mãozinha aqui, ó, tá vendo, ó? Como fica protegidinha. E aqui, ó, você segura a panela, ó. São duas peças no kit, tá? Ó. Ó que gracinha que fica, ó. Tá vendo, ó? Aí você consegue pegar a forma quente, panela quente. Vou falar um detalhe aqui pra vocês. Como vocês já sabem, esse tecidinho floral aqui, estampado, é tricoline mista. Pro lado que eu vou pegar as panelas quentes, eu não posso usar tricoline misto. Tem que ser o 100% algodão, ok? Porque o tricoline misto, ele não aguenta muita caloria. Aí, como é aqui o lado de fora, que eu vou só pôr minha mãozinha, aí pode ser o misto aqui dentro, 100% algodão com a manta. R2 ou o forrobel, tá bom? Esse vai ser o projeto de hoje. Olha que graça que fica. Aí nós vamos fazer no vermelho, né? Ó, deixa eu pôr aqui, ó, a agulha com o lacinho aqui pra vocês verem, ó. Ó que show que vai ficar no vermelho. Lindo, né? Aí, como, gente, eu não tinha mais tricoline branco, eu tô usando o Oxford pra detalhes, e eu não tinha mais também do Oxford pra pôr nesse aqui de dentro de forro, ó. Eu vou usar o alvejado branco, tá? Aí, o tamanho do coração, Mari, esse é um pouquinho maior do que do projeto de ontem. Ó, aqui no meio, tá dando pra elas verem? Aqui no meio tem 25 centímetros, e aqui, ó, no meio assim, 15 centímetros. 25 por 15, tá? Aí, vou tá usando, ó, dois viezinhos que eu cortei no alvejado branco. Eu tava olhando ali a lista de material, tá, gente? Aí, ó, no tamanho do molde, eu vou cortar a manta R2, o tecidinho de cima, tá? E mais um desse aqui, aí, eu cortei no meio, ó. Aí, no caso, você vai cortar dois desse aqui, ó. Um deles, você vai cortar no meio assim, ó, pra tirar duas partes, tá? E um no tecido branco de escolha da mesma cor do viés aqui, certo? Então, bora lá pro passo a passo dessa belezura, que é bem facinho, é rapidão. Vamos aqui na máquina primeiro, produção. E primeiro nós vamos pôr o viés aqui, ó. Gente, lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ali embaixo não dá pra me ver? Porque tava ampliado por causa do projeto. Agora, agora diminuiu. Então, vamos lá. Como eu ia dizendo pra vocês, lista de material na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais. Já deixe o seu like aí, o seu comentário sobre esse projeto de hoje. Se não deu uma espiadinha nos projetos da semana, corre lá, dá aquela espiadinha. E se você quer comprar o alvejado branco legítimo pé de galinha da nossa parceira, sua casa, utilidades e decorações, o telefone e o link da loja deles, do site, para todos os produtos da loja, na descrição do vídeo também, ok? Agora, vamos cá, produção. Ó, vou pegar aqui, ó. Lado avesso do coração, vou posicionar aqui, ó. Meu viésinho. Três e meio de largura, tá tudo lá na descrição do vídeo, bem detalhado pra vocês, tá? Ó, retrocesso pra começar, costura reta, largura do pezinho da máquina, retrocesso pra finalizar. Vou fazer já os dois ladinhos, ó. Deixo sobrando um pouquinho de cada lado do viésinho, tá? Ó, começo com retrocesso. Deixa eu tirar essas linhas aqui, gente, que linheiro só atrapalha. Aí, aqui, ó, eu vou virar a junção dos dois, jogo pro lado do viésinho, ó. Aí, dobro o restante até o início aqui e venho cobrindo a primeira costura, ó. Olha os inquilinos aí, só que pia. Esses meus inquilinos, viu? Já vamos aqui no outro. Essas pontas aqui, ó, só vou tirar depois, tá, gente? Depois que eu montar a peça. Por enquanto, elas não estão atrapalhando nada, deixa elas aí, não é mesmo? Lá no ferro, produção. Ó, aí eu dou uma passadinha, gente. Pra sentar, né, bem certinho. Ficar a peça bem, ó, legalzinha, né? Sentar as costuras aqui. Aí, é aqui assim, ó, nós vamos pôr a manta embaixo, o tecidinho, ó, que eu quero que vá ficar aqui, ó, de principal, avesso com a manta. Ó, tá do mesmo tamaninho, tá? Aí, eu já venho aqui com o ferro, ó, é manta R2, já dou aquela aderida aí, ok? Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, essa parte cortada primeiro, tá? Vou colocar, ó, direito com direito. Ó, não, aqui não fica, fica separadinho, tá? Ó, tá vendo? Não fica juntinho depois. Aqui em cima a gente coloca, ó, até fica uma quase que sobre a outra, ó, mas aqui embaixo, ó, fica separadinho, tá? Deixa eu pegar dois alfinetes, meu alfineteiro... O quê? Aqui na minha fuça, gente. Literalmente na minha fuça. Ó, vou colocar aqui, ó, pra prender, tá? Pra não sair do lugar, essa almoçadinha aqui. Vocês sabem, né? São teimosos. Ó, vai ficar... Já expliquei a abertura aqui, né? Aí, aqui, é, se for o alvejado, ele não tem lado, mas se for um tecido que tenha lado, o lado direito vai ficar aqui com o avesso, tá, ó? E o avesso pra cima dessa peça. Acho que tá bem claro, né? Ó, acerta o biquinho aqui. Vai ficar aparecendo o vermelhinho ali, normal, porque essa pecinha do meio, eu puxo ela, ela fica um pouquinho pra fora, tá? Isso aí, normal. Vem aqui, ó. Vamos lá pra máquina, produção. Essa não é uma peça demorada, tá, gente? É uma peça bem rápida de fazer. Ó, eu vou deixar aqui, ó, a abertura pra gente virar a peça, tá? Deixa eu fazer até a marcação aqui, ó. Deixa eu dar... Deixar aqui, ó, uns sete centímetros, tá? Pra gente desvirar a peça. Aí, a costura, eu vou seguir essa minha última peça, tá? Vem aqui onde eu marquei, ó. Começo com um retrocesso generoso. Deixa eu diminuir um pouco o ponto dessa máquina. Aí, eu venho, ó, costura, largura do pezinho da máquina, ó. Esquece essa beiradinha vermelha, você vai ver, seguir esse, essa última peça, tá? Quando eu chegar aqui, bem no meio, ó, aí eu abaixo a agulha e giro a peça, ó. Deixa eu ver, a abertura tá do outro lado. Tem que olhar, gente, senão eu vou costurando, aí costura tudo, né? Aí, já viu, né? Cheguei aqui no meio do biquinho, ó, abaixo a agulha, giro a peça e costuro até a marcação com retrocesso generoso. Aí, eu já posso tirar esses alfinetes aqui. Vocês lembram que tem dois alfinetes lá dentro? Nós vamos tirar eles aqui, ó. Porque senão, atrapalha... Deixa eu achar o outro aqui. Atrapalha pra não machucar a mão na hora da gente virar a peça, tá? Ó, já tirei os dois alfinetes. Aqui eu vou refilar com a minha tesoura maravilhosa, mas a parte que tá aberta eu não refilo, tá? Não tenho essa tesoura, Mari, não tem problema. Dá uma refiladinha e dá uns piquezinhos na volta toda com a tesoura normal, tá? Aqui nesse meio tem que tomar cuidado porque é bem grosso, né, pra cortar cada pontinha do viés. Lembra que eu falei, não vamos cortar, vamos deixar? Vou cortar depois. Ó, pouquinha coisa que refilha, tá vendo? Já joga ali o meu lixinho. Aí, aqui, gente, eu vou abrir, ó. Tem esse tecidinho, eu não vou abrir nesse buraquinho. Eu vou pegar aqui, ó, aonde tá esses dois, ó. Os dois vermelhos, tá? Aí nós vamos... Deixa eu ver se é isso mesmo. É, eu vou precisar do milagroso. Agora aqui eu vou ter que trabalhar com a linha vermelha em cima e embaixo, né? Por isso que eu até deixei a peça que eu fiz sem rebater, pra rebater agora. Tudo junto. Ó, ele fica certinho, gente. Olha, não tem erro. Olha aqui, ó, tá vendo? Acertar bem os cantinhos, ficar bem o formatinho com o coração, bem bonito. Aí, aqui, ó, eu vou refilar um pedacinho da manta, ó. E vamos lá no pé, pronto, santo. Hoje, sabadão, nós vamos finalizar esse kit amanhã, na nossa live de domingo, tá, gente? Projeto surpresa, que as meninas gostam. Tá, tá? Ó, aqui é aquele esqueminha, ó. Tá vendo, ó? Viro aqui, ó. E passo o ferro. Daí, ele adere ali a manta, ó, tá vendo? Aí, aqui em cima, ó, só vem acertando, ó. Ó, tá vendo? Aí, passo o ferro em cima, pra sentar bem. Ó, aí a gente vai rebater a costura aqui e vai ficar top. Ó, aqui, o biquinho tá aqui. Não fica muito certinho aqui, a hora que, depois que faz, não, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês o detalhezinho, ó. Tá vendo, ó, o biquinho, ó, tá aqui, ó. Essa parte tá mais pra cá e essa tá mais perto do biquinho. Fica assim mesmo, tá, ó. Todas as que eu fiz, ficou assim, tá? Só pra vocês não fazerem e achar que tá errado. Não tá errado. É isso mesmo. Vamos cá, produção, cá na manta. Deixa eu pegar aqui as peças. Gente, essa peça é muito, mas muito graciosa. Deixa eu trocar de linha aqui agora, porque agora é tudo vermelho pra rebater. Dependendo do tecido que você escolhe aí, não tem jeito. Tem que trocar de linha, tá? E colocar da cor do tecido, ok? Tomei uma aguinha ali, gente. Água é água, né? Deixa eu pôr aqui o vermelho em cima. Quer ir convidando as meninas aí pra nossa live, produção? É, nossa live de domingo. Ai, produção tá show, 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 show hoje. Ai, nossa live. O que que tem no domingo? Temos... Lá, velho, quer ver? Olha lá, eu vou atiçar aí. Nada disso. Tá todo mundo de regime nessa casa. O rodinho de chocolate. Não cê nem pensar. O rodinho de coco. É a live mesmo. Nossa aula ao vivo. Nossa live ao vivo. Você tanto gosta de ficar fofocando com as meninas. Ó, vai passar a linha branca aqui em cima do branco, a vermelha do branco. Esses dois pedacinhos não tem jeito, tá? Ó, começa com o retrocesso. Ponto pequenininho, costura na beiradinha. Mas é melhor aparecer o pedacinho do vermelho aí do que o branco, né? No coração todo, né, gente? Concorda? Aqui vai girando a peça, né? Que já sabe, né? A agulha não sai do lugar, né? A gente tem que ir girando a peça, ó. Retrocesso pra finalizar. Olha que graça que fica a peça, ó. Lindona. E o lacinho aqui, ó. Ai, que show. Que show, Debola. Vamos já fazer o outro aqui. Ficou também sem fazer. Eu deixei de fazer junto pra dar cor da linha, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizo com retrocesso. O lacinho, gente, a gente costura só o meinho dele, tá? O lacinho não costura as laterais, ó. Eu venho aqui, ó, bem aqui no meio, aqui em cima. Saúde, produção! Bem aqui no meinho, ó. Vê se tá posicionado aqui pras meninas verem. Aqui, ó. Aí eu vou costurar só o meinho do laço aqui, ó. Dos dois, tá? Aí tem que caprichar nessa costurinha aqui. Porque o lacinho é tão pequenininho, gente, que nem precisa costurar a lateral, não. Só aqui no meio. Aí eu capricho aqui nessa costura, ó. Vai ficar parecendo a linha branca ali atrás, mas não tem problema. Melhor do que a vermelha aparecer aqui do lado da peça, né? Olha, o lacinho dá o tchan, tcharam, tchan, tchan. Aí eu arremato aqui atrás, ó. Dois pontinhos de arremate, ó. E passo a agulha dentro aqui, ó. Pra esconder a pontinha. Ó, um já tá pronto, ó. Como eu falei aqui, é assim mesmo, fica essa diferença. A não ser que você queira tirar um pouquinho dessa pecinha aqui, ó. Cortar um pouquinho pra ficar mais abertinho aqui. Pra poder não dar essa diferença aí no biquinho. Porque senão ela vai dar. Não tem jeito. Deixa eu trocar de linha aqui. Porque aqui tem só um pedacinho. Aí um pedacinho. Não dá pra nada. E a gente tem que costurar bem ali, né? Dá a pecinha rosa aí do outro kit pra elas verem. Mostra aí pra elas as duas como que ficou, Jair. Enquanto eu vou costurando o outro lacinho aqui. Tira a linha vermelha aí pendurada aí, filho. Cadê? Nem viu. Ah, mas eu tô vendo, né? Eu, cê sabe, vejo tudo. Ai, pai do céu. Essa é a minha eterna criança, viu? E o vermelhinho? Mostra o vermelhinho pra elas. Ficou lindão. Qual que você gostou mais? Do rosa ou do vermelho? É, amigo? Do vermelho. Ai, do vermelho. Ai, eu pensei que você tinha gostado mais do rosa. Não foi do rosa, não? Não, eu não gosto disso tudo. Você não tem preconceito, né? Não. Tô finalizando aqui, viu, gente? Pedi pra produção distrair vocês aí. Pra me empregar o laço do outro, que é o mesmo processo desse aí que eu acabei de fazer. E o lacinho. E você pode fazer decoração. Deu toda a diferença. Ó, tô finalizando aqui. Quer dar um tchau aí pras meninas? Hum, tchau, tchau. Até amanhã, né? Até amanhã na nossa live. Ó como ficou, gente, ó. E o vermelho, ó. Aí você vê aí qual que você gostou mais. Que gracinha, né? De peça. Olha isso aqui, gente, ó. Você coloca a mão aqui, ó. Veste na mão, ó. Aqui dobra mesmo. O biquinho dobra aqui a hora que você veste na mão, tá? Olha que pecinha, ó. Por isso que não pode costurar o lacinho só no meio, ó. Que a hora que você põe aqui, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Que bonitinho, ó. Ah, e dá até gosto ir pra cozinha desse jeito, gente. Com umas peças lindas dessas. Ó a coisa mais linda, ó. Tchau, tchau. Te espero amanhã na nossa live. Eu tô te esperando. Você tá curiosa pra saber o que que vai ser? Eu também não sei ainda, gente. Né? Eu sei. Eu vou fingir que eu não sei ainda, ó. Te espero amanhã às 4 horas da tarde. Aqui no canal Artes da Mário. No YouTube. Aula ao vivo. Eu sei que vocês gostam. Perde não. Se você não pode assistir. Manda esse vídeo aí pra quem pode. Pra quem gosta desse conteúdo, ó. Beijo, beijo. Eu te espero amanhã. Amanhã é ao vivo, tá bom?